Em visão, Amoz observa a Deus próximo ao altar do templo. Como sua mensagem é dirigida ao reino de Israel, provavelmente se trata do templo edificado em Betel, e não do templo legítimo de Jerusalém. Em Betel, havia sido instalada uma adoração alternativa, errada, que traria a ruína da nação. É por isso que a visão apresenta o templo caindo sobre a cabeça de todos, e que o resto morreria pela espada, diz o verso 1. Os efeitos nocivos da falsa adoração eram tão irreversíveis que não haveria escapatória. Nem nas profundezas, nem no alto da terra, poderiam escapar das consequências por terem se afastado de Deus, como apresentado nos versículos 2, 3 e 4. Os versículos 5 e 6 destacam Deus como Criador, soberano e sustentador da vida em toda a terra. No entanto, Israel havia se esquecido disso. Também se confundiu sobre o seu valor e identidade diante de Deus. O Senhor os havia guiado no Êxodo, mas não havia guiado outras nações também? Deus fala, não sois vós para mim como filhos dos etíopes? Diz o Senhor, não fiz eu subir Israel da terra do Egito e aos filisteus de Kaftor e aos ciros de Kir, verso 7. Deus tem tempo e disposição para cuidar de todas as nações. Então Israel não deveria se iludir com qualquer favoritismo em relação a eles. O fato de acreditarem que eram privilegiados os levou a ser arrogantes, soberbos e adorar a Deus de forma errada. Nos versículos 8 e 9 lemos, Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel de entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo sem que caia na terra um só grão. Deus sabe que nem todos em Israel tinham se distanciado dele. Curiosamente, os que reconhecem a presença legítima de Deus em suas vidas não recusavam a reconhecer suas faltas diante dele. No entanto, o pecador é descrito como aquele que, conhecendo-se os maus caminhos, zomba de que a desgraça não alcançará. Não se avizinhará nem nos encontrará o mal, diz o verso 10. Assim como Deus distingue entre o pecador penitente e orgulhoso, nós também devemos decidir como viver perante Deus. Vale a pena tomar a decisão de viver humildemente perante Deus. Claro que vale a pena. Além do fato de que não podemos oferecer uma vida perfeita, Deus vislumbra um futuro de restauração, de abundância para aquele que reconhece que precisa da graça e da misericórdia divinas. Haverá um dia, no futuro próximo, no qual Deus estabelecerá seu reino para todas as nações, onde seu nome for invocado. As nações reunidas que reconhecem a Deus são incorporadas a um Israel restaurado. O versículo 14 diz, E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Ainda temos tempo de voltar para Deus de coração. Temos tempo para corrigir nossos caminhos com humildade. É tempo para reconhecer que um abalo pode ser preciso para deixar para trás o que nos impede de ver um futuro de esperança. Bom, concluímos a leitura de Amós. Por favor, continue esse estudo diário da Palavra de Deus. Começar todas as manhãs lendo as Escrituras nos permite ouvir a voz de Deus. Isso nos torna conhecedores da vontade divina. Estude você a Bíblia e convide toda a sua família para fazê-lo. Se quiser, faça como eu faço. Tenha em mãos um caderno para tomar nota daquilo que Deus falar ao seu coração. Assim, o seu aprendizado será mais eficaz e mais duradouro. Bençãos para você e sua família. A CIDADE NO BRASIL